Olá a todos e bem-vindos à minha review da Weihraus HW35 Standard. Esta arma pode ser adquirida em Portugal de forma livre por maiores de 18 anos. É uma carabina de ar comprimido destinada ao treino, ao tiro de competição e à iniciação ao tiro com carabina. A principal preocupação de que a manuseia armas deve ser a segurança. Portanto, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. Vamos bascular o cano, verificar que não se encontra nenhum chumbo na câmara e que o sistema de disparo não se encontra armado. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. A Weihraus HW35 é uma carabina de ar comprimido, de cano basculante, de calibre .177, ou seja, 4,5 mm. Esta arma pesa 3,8 kg, mede 111 cm de comprimento total e tem um cano de 18,5 polegadas. Esta arma dá a sensação de ser mais leve do que na realidade é. O facto de ser muito equilibrada e de ser mais curta que a Slavia ajudam a disfarçar o peso extra. As miras são absolutamente fantásticas. A arma vem com 6 massas de mira e 4 alças de mira com formatos e tamanhos diferentes para que cada atirador possa personalizar a sua arma exatamente ao seu gosto. As miras da frente vêm num saco de papel e é muito fácil perdê-las. A mira de trás é uma única peça quadrada em que cada um dos lados do quadrado tem uma alça com formato e abertura diferentes. Classifico-as com 5 numa escala de 1 a 5. Aconselho de outro atirador, alterei a mira da frente para aquela que tem o formato retangular mais fino. Alterei também a mira traseira para a que tem o formato de U mais largo. Essas alterações melhoraram bastante a imagem das miras, facilitando bastante a focagem da mira da frente, o que se traduziu em melhores resultados no alvo. O gatilho, com o sistema recorde, está também muito próximo da perfeição. É facilmente ajustável através de um parafuso. Não é necessário desmontar a arma para fazer o ajuste. Basta usar uma chave de fendas suficientemente fina para caber no orifício do guarda-mato. A afinação de fábrica é suficiente para uma utilização de recreio ou para ensinar um atirador inexperiente, mas é demasiado pesada para competição. Classifico-a com 5 numa escala de 1 a 5. Em relação à ergonomia, classifico-a com 3 numa escala de 1 a 5. Acho que neste capítulo é muito inferior à Slavia. O fusto da Slavia é direito na base, o que ajuda a empunhar a arma de forma mais consistente, enquanto que o da HW35 é arredondado. A empunhadura da Slavia também é mais direita que a da HW35. É mais parecida com a de uma pistola. A patilha que destranca o cano, situada do lado esquerdo da câmara, é difícil de usar com a mão esquerda e impossível de usar com a mão direita. Também aqui, a Slavia ganha a Weihraus, ao ter esta patilha colocada por baixo do cano, o que a torna completamente ambidestra. Também não gosto do sítio onde está colocada a segurança manual, nem do facto de, uma vez desativada a segurança, não ser possível voltar a ativá-la sem bascular novamente o cano. Pessoalmente, preferia que a segurança não se ativasse automaticamente, sempre que se bascula o cano para armar o mecanismo. Importa referir que já perdi vários tiros, porque me esqueci de desativar a segurança. Quanto à precisão, só tenho coisas positivas a dizer. O gatilho e as miras são os principais responsáveis pelos excelentes resultados que se conseguem obter. Dito isto, tenho que admitir que consigo fazer alvos tão bons com a Slavia 631, que custa metade do preço. O gatilho da Slavia é claramente inferior, mas o menor peso e a melhor ergonomia compensam este defeito. Nas duas provas da Federação Portuguesa de Tiro, em que participei com a Slavia, consegui 266 e 264 pontos, enquanto que nas duas em que participei com a Weihraus, consegui 261 e 267 pontos. O design é muito apelativo esteticamente. A única crítica que quero fazer é ao recorte que existe na parte esquerda do fuste para acomodar a patilha que destranca o cano. Acho que devia ser revisto para tornar a arma mais ambidestra. Merece um 4 numa escala de 1 a 5. Esta arma não tem quaisquer mecanismos de redução de ruído, mas como é pouco potente, também é relativamente silenciosa, mesmo em interiores, sendo, no entanto, mais ruidosa que a Slavia 631. Em relação à velocidade dos disparos, os 170 ms por segundo medidos com chumbos gamemates ficaram muito aquém dos 230 que a marca anuncia. A HW35 produz em média 6,9 J de energia. Os valores de velocidade de energia da tabela correspondem à média de 5 tiros para cada um dos chumbos. De classificação final, 4 numa escala de 1 a 5. Esta baixa classificação deve-se ao preço extremamente elevado da HW35. Por este preço, não esperava menos que perfeição. Não posso admitir que a velocidade de medida seja inferior à que a marca anuncia, nem o posicionamento pouco ergonómico da patilha que destranca o cano, e muito menos o facto de não se conseguir voltar a ativar a segurança manual sem bascular o cano. Ao contrário do que dizem muitos dos pesquisadores entendidos, não se distingue da concorrência pela sua performance superior. Os resultados que consigo obter com esta arma são em tudo semelhantes aos que obtenho com a Slavia. Onde esta arma se distingue da Slavia é na qualidade de construção e na perfeição dos acabamentos. A crónia, em madeira de nogueira, é tão suave ao toque como a pele de um bebê, e as superfícies metálicas, perfeitamente polidas, com um acabamento brilhante, fazem corar de vergonha à Slavia e muitas outras armas de qualidade. Desde o primeiro instante, quando atirei da embalagem pela primeira vez, que esta arma transmitiu uma sensação de qualidade inigualada por qualquer outra arma que ela uma vez tenha experimentado. Esta foi também a única carabina de pressão de arco que não veio de fábrica com excesso de óleo no mecanismo de disparo, provocando o fenómeno de dieseling nos primeiros disparos. Esta Vairhouse HW35 é a arma ideal para quem não se importa de pagar mais por uma arma de qualidade superior, com um gatilho excepcional e a possibilidade de fazer inúmeras combinações com as miras. Quem tem pouco dinheiro para gastar e não liga a mariquices, fica muito melhor servido com a Slavia 631, conseguindo resultados muito semelhantes. Apesar de elevada qualidade de construção e montagem, tem que assinalar uma falha gravíssima, na minha opinião, que se prende com o facto de quase ter perdido o conjunto de túnel e massa de mira enquanto disparava. Este conjunto está montado em carrinhos no cano e é fixado com um único parafuso. Acho inadmissível que a Vairhouse não tenha sequer colocado uma gota de cola para parafusos no parafuso que segura a mira. Vou ter que a comparar novamente com a Slavia 631, que também tem a mira da frente, montada em carrinhos no cano, fixada por dois parafusos e que nunca se moveu um milímetro da sua posição. A Vairhouse tinha 280 tiros disparados quando isto aconteceu, enquanto que a Slavia fez 1060 tiros nas minhas mãos sem quaisquer problemas. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram, partilhem-no nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar.